O que é música? Escutar a música Enxergar a música Que cor ela tem Pra onde ela vai ouvir Que cheiro a música tem O que é música? O que é música? Escutar a música Enxergar a música O que é música? Que cor ela tem Pra onde ela vai ouvir Que cheiro a música tem Sei lá se é musicão ou musiquinha Se corre ou engatinha Se é verdade ou mentirinha A música pode ser um caminhão Ou uma lambretinha Vou fazer uma canção Pra ela ser mais tua do que minha Será que ela gosta de aplausos Que aparecem quase sempre Quando ela vai Quando ela vai Eles vêm De palmas Girão das poemas De danças De cordas E rimas A música deve gostar Se ela se é musicão ou musiquinha Se corre ou engatinha Se é verdade ou mentirinha A música pode ser um caminhão Ou uma lambretinha Vou fazer uma canção Pra ela ser mais tua do que minha Será que ela gosta de aplausos Se ela se é musicão ou musiquinha Se corre ou engatinha Se é verdade ou mentirinha A música pode ser um caminhão Ou uma lambretinha Vou fazer uma canção Pra ela ser mais tua do que minha Vou fazer uma canção Pra ela ser mais tua do que minha Vou fazer uma canção Pra ela ser mais tua do que minha ? Ela vai ser mais tua do que minha